Por incrível que pareça, o item chuva de canivete ainda existe e tá completamente esquecido. Pra você ter ideia, a taxa de escolha dele é de 0,2%. Mas você sabe por que ninguém mais faz esse item? Ele concede 45 de dano de ataque, que é menos que os outros itens de dano pra atiradores, porém pra compensar isso, ele dá 15% de velocidade de ataque, além da chance de crítico. Ele é bem barato, então não dá pra esperar atributos mais altos que esses. O efeito passivo dele vai acumular energia enquanto você ataca e se movimenta. Com 100 acúmulos, o seu próximo ataque vai causar dano adicional e lentidão. O problema é que esse efeito só vai ficar bom mesmo quando tiver junto do canhão, que aí vai acumular o dano energizado dos dois itens e você ainda vai ter o alcance adicional. Os dois sempre vão funcionar juntos. Só que atualmente o canhão é um item que perdeu bastante espaço pra dançarina fantasma na maioria dos campeões. Só a Caitlyn e o Jin conseguem aproveitar o canhão em praticamente todos os jogos justamente por conta do alcance deles. A Jinx também aproveita o canhão bem legal por conta do alcance da bazuca, só que aí não vai ser em todos os jogos que ela vai querer fazer esse item. E claro, outros atiradores também podem fazer o canhão, porém em casos bem situacionais não vai ser sempre igual esses que eu citei. Só que agora voltando pra chuva de canivete, dá uma olhada nessa build atual mais padrão da Caitlyn, a que você vai fazer na maioria dos jogos. Você conseguiria substituir algum desses itens pela chuva de canivete sem sentir uma dor no coração? Qualquer um desses agrega muito mais na sua build. E digamos que na fila pra chuva de canivete entrar, ainda tem outros itens bem melhores e mais úteis na frente também, como Anjo o Guardião, Lembrete o Mortal ou até a polêmica coletora que divide muitas opiniões. E outro ponto é o fato de que essa build com canhão e chuva de canivete é muito boa pro cerco, pra você ficar incomodando os adversários com o alcance e a lentidão. Mas a longo prazo você não vai ter tanto DPS e vai acabar ficando um pouco pra trás, e provavelmente vai tomar alto scale do ADC inimigo. Então infelizmente esse é um item ruim atualmente, que não vale a pena fazer principalmente quando você for a fonte de dano primário do seu time.